Agradecer nossos amigos aqui da ProVale, pessoal do Jordão, companheiros nossos, pelo carinho, pelo reconhecimento. A Prefeitura deu um apoio, não fez nada mais do que obrigação, reconhecer o esforço e o talento do nosso time aqui, pessoal que luta com garra, com pouco dinheiro, mas com muito talento e com muito esforço. Fica o meu agradecimento e acima de tudo o meu reconhecimento para vocês levarem o nome de Guarapuava, fazendo bonito para todo o Paraná. É isso aí.